A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Vamos puxar, vamos puxar Pra toda vida firmeza e pra todos cabra da peste Desona, desona, desona Pra toda vida firmeza e pra todos cabra da peste Desona, desona, desona Batalha de caras, batalha de caras Luzela de caras, desona Itaquera hoje e a casa tá cheia A batalha pega fogo que nada vai incendeia Porque esses MC rimam aí me da sono É o rei e a rainha, nós veio tomar o trono Não tem como cê tomar o trono Até porque você sabe que esse voto nunca interfere Não tem como você tomar o touro da rua Porque esse trono aqui foi conquistado pela plebe Plebe, você é fraco, no papo reto Agora eu vou ter que matar esse inseto Porque cê não fala que defeca Hoje que eu vou tomar o trono desse rei careca Porque você é fudido O trono é conquistado e ele foi merecido E hoje e agora Vocês não se pode Perde por o rei do trio e a rainha do Detroit É o rei do trio e a rainha do Detroit Só que Itaquera é que vocês não se fode Até porque aqui vai viver o rap É o trio e o Detroit E a dupla do Pumpe A severity Aaaaaah Tava parada Doiva de rima só decorada Até porque cê sabe que você tá fudido A dupla do Pumpe Que hoje o doi vai iludir É a rainha do Detroit Que tá na levada Tendo pelo do lado Você não é nada Oh! O bagulho é muito louco, sabe o que eu não é a ver Tá veram? Esse tipo de coisa que é o que consome Minha carreira agora é só linda dar um homem Sinceramente, ou arrombado Vem se tá ouvindo, você não ganha, você é um frustrado Vamos pra votação, rápido rasteiro Atenção, atenção, atenção Rápido rasteiro, dá para o meu coração, atenção Valendo pra um só, quem não gostou, palminha Barulho pra quem gostou das rimas da dupla, WM3 Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas da dupla, Mariso Luzon Mariso Luzon, o zero que terminou o começo, quem quer batalha, bom grito o quê? Vai viver mais sérios Vai virar, vai virar doqueira Vai virar doqueira Esse do Museu Luzon, esse do Museu Luzon Vamos lá Oh 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 ah A stand on thewood A stand on thewood A stand on thewood A stand on thewood Tá tudo bem, tá tudo bem, já que o gregos não veio, a raria tá aqui também, então agora você tá ligado que vai perder, ahhh, 4 anos, vai morrer, ahhh, você tá ligado que eu rio com amor, depois de detrás de nada você é muito fraco, ele gritou, ahhh, já tá gemendo de dor, ahhh, quem tá gemendo é você, por isso mesmo que na batalha você vai poder, você vai se fuder, eu entendi que isso é assim e aconteceu, todo o recorde já era, cê se fudeu, pode que eu me jorri, encaixando nesse beat, toca um depois de caixão só no apetite, falou de fuder, esse gavestígio vai fuder na sua mente, não é Quem tá no X-Videos? Soado sua rima aí, só que não é perpite Vai pro YouTube, você é do RedTube Tá assinado essa rima, com certeza, tô amazing E não fira de tudo, só se sua dente vai a crazy O que é que tem a ver? Tá ligado que agora eu vou pra GNRAP Toco reto, não rima nada, exilução Só manda decorada, tio Na verdade é fraquinho Hoje o Negrão vai estudar o seu rio Se você não fugir do ator de vocês, eu tava falando É que o fítio Não, 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 eu faço isso com amor É batalha de rima, não é batalha de cor Então eu vou seguir desenvolvendo na sessão É blazing, é o robozinho, você é isso, robozão Tô certeza não é artefato, mas quem que é robozão Prefiro Cristiano Ronaldo Tô sem saída, na verdade é bom o cheiro tá com a plebe E eu se faço o meu forte, bato em você R7 R7 Ei, 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 ei A SQR7, cê rima Só que cê não tem lábio, fala que é o melhor do mundo E tá jogando na Arábia Mas o poder, cê é fraco, rima ou uma rima Mais igualdade ou seu paco Na verdade não Eu vou explicar agora na improvisação Tem o shampoo anti-capa nessa aqui que é a levada Só que aqui eu trouxe o shampoo que é anti-decorada Anti-decorada, cê rima é merda Cê merece mais passar o shampoo anti-queda Quando essa é a cena que na ponta dupla Que com o pente eu mato essas ponta dupla O que é isso meu filho, calma É isso eu vou pra votação Rápido e rasteiro da forma que aconteceu Barulho pra um só e com vontade Não gostou? Palminhas Atenção pra votação, atenção pra votação Barulho pra quem gostou das imãs de Zulozão e Maria Diferentemente barulho pra quem gostou das imãs de WM Salles Zulozão e Maria para a próxima fase Muito barulho para WM Salles